Agora, vamos lá pra Paranaíba com o meu querido Alex Santos, pra saber aí uma novidade, viu? A cidade abriu aí um ponto noturno de vacinação contra a Covid-19. Isso é legal, porque muita gente às vezes trabalha o dia inteiro, né? E aí acaba postergando a vacinação. E agora, então, não tem mais desculpa, porque a cidade vai vacinar também à noite. Vamos ver. Udi, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E nesta quarta e quinta-feira, cidadãos de Paranaíba que não se vacinaram poderão receber o imunizante no posto avançado de vacinação. Além disso, haverá também a aplicação da segunda dose dos postos de saúde para cidadãos que ainda não completaram o ciclo de imunização. Essa ação quer atingir principalmente profissionais das indústrias e também do comércio local. Segundo o setor de imunização, há uma dificuldade de atingir esse público devido ao horário e também em função das empresas não liberarem os colaboradores para se imunizarem. Também será aplicada a terceira dose ou dose de reforço em idosos com idade acima de 60 anos. Além também dos profissionais da área da saúde. O posto avançado de vacinação fica localizado na Avenida Major Francisco Faustino Dias, na Praça do Carnaíba. E os cidadãos que forem se vacinar devem apresentar um documento com foto, assim também como um comprovante de que residem em Paranaíba. Já adolescentes com idade entre 15 e 12 anos devem comparecer acompanhados dos pais ou também dos responsáveis. E os profissionais da área da saúde devem apresentar um comprovante de atividade profissional, comprovante de vínculo e também o cartão de vacinação com dose 1 e dose 2. Paranaíba já aplicou mais de 68.300 doses de imunizante contra a covid-19, de acordo com dados do vacinômetro divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.